Num dos aniversários de São Paulo, eu sou meio ruim de data, tá, Márcio? Então, eu vou pensar assim, acho que nos 450 anos da cidade de São Paulo, nós criamos lá na Rádio CBN este programa chamado Conte Sua História de São Paulo. Nós convidamos os ouvintes da Rádio CBN para escreverem as suas histórias vivenciadas na cidade. Eu confesso que lá no início, eu pensei assim, muita gente vai lembrar o passado de São Paulo. E, na realidade, as pessoas viraram cronistas de si mesmos, contando a sua vivência e, às vezes, a sua vivência no quintal da casa do avô, lá numa zona leste ainda vazia da cidade de São Paulo, ou num parque que nem tinha sido, nem tinha ganhado o nome de parque aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. E, a partir das suas histórias, muitas vezes pequenas histórias, se foi construindo o grande mosaico da cidade de São Paulo neste programa. O Conte Sua História de São Paulo, que existe até hoje, vai ao ar todos os sábados, e que, depois do primeiro ano coletando histórias dos paulistanos, a editora Globo me convidou para transformá-lo no livro, que é este que você se referiu, O Conte Sua História de São Paulo, e aí Obrigado.